Pronto pra mais um dia? Vamos conferir o que veio de novidades hoje em Saint Seiya Awakening Bem-vindo Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo aqui no canal do NEM E bora lá ver o que teve nessa atualização A atualização tá até da hora pra falar a verdade Vamos lá, começando aqui com a invocação comemorativa Carta S não registrada Que é o bando aqui no primeiro S que você conseguir, tá certo? Vai vir algum personagem que você não tenha Exceto caso você não tenha esses personagens aqui, ó Saga Maligna, Aashiki, Xion MM, Kano de Gêmeos Yoga Divino, Xiong Sapuri, Shijima, Miro Divino Xiong Sagitário e Maioro de Pavão Excluindo esses, qualquer outro S Poderá vir aí somente no seu primeiro S, beleza? Depois você já pode parar de dar a tira aí Porque, sei lá, só vai dar fazendo missões, podemos dizer, diárias Mas você não terá restituição de frags E não terá nenhum personagem top, então fica ligado Eu já destaco aqui personagens interessantes Caso você não tenha, né? Só puxa um Divino, Boboletão, Looney, Shiryu Divino Aiakus, não sei o que vai fazer aqui, eu não gosto dele Enfim, lembrando também que Mesmo que eu não recomendo você dar tira nesse banner Porque você pode pegar esse que você não tá afim Em algum outro banner mais top, né? Do Miro Divino, do Cano de Gêmeos De todos os outros ali, exclusivos de banner atualmente Inclusive dos SS, beleza? Então, foi aqui o primeiro banner Pra quem já tem o código fechado também Você ganhará um livro Temos o Gato da Fortuna, né? Até domingo temos o Gato do Hypnus Pra quem tá aí com bastante frags do Hypnus Vai ser interessante Porque você vai conseguir bastante frag dele aí Pra quem tá pedindo Livro da Onipotência, como eu disse ontem, né? Vai chegar aí no dia 4 Vai chegar amanhã Show de bola E temos aí o Despertar de Sakura e Radaman Vou fazer hoje live de 9 a meio-dia Eu vou ficar jogando com o Radaman Beleza? E eu vou fazer a review dele Talvez saia hoje, no final do dia Tipo umas 6 da tarde Ou amanhã de manhã mesmo Ainda não decidi Beleza? Mas se tiver hoje o segundo vídeo Aí vocês ficam ligados aí Vocês ficam ligados aí Fazer uma review aí Dos pontos fortes Das fraquezas do Radaman Que provavelmente ele será O próximo meta no PVP, né? Já tivemos aí o Milo O Radaman em seguida Show de bola, né? Mas vamos conferir o tanto Que eles deram pra gente De manutenção hoje 200, né? Padrão Festa no Castelo A gente vai ganhar aqui Acesso diário Durante 3 dias Da certa quarta Quinta e sexta-feira Não gaste Sua caixa de Sakura Tá certo? Só gaste quando Interar 3 Interar 3 Você gasta ela aí E tá da hora Tá da hora A gente vai conseguir despertar Mesmo o Free-to-Play Adiantar um pouquinho Aí o nosso amiguinho Outro detalhe aqui também Temos aí, ó Abrir o baú 3 vezes Por dia Então abre o baú aqui 3 vezes O raro, tá certo? Você vai ganhar aí Uma restituição de orical E tal Então é interessante, ó Peguei aqui o doce Sagitário Ótimo Não sei se eu tenho ele Mas eu tô querendo Para o meu Sagitário Abrimos aqui 3 Já completamos o evento Reforço também Que eu vou Abrir aqui Até sobrar 20 armaduras raras Tá certo? Vou postar lá No NEMCL Isso também Hoje no vídeo Quando eu terminar a live Tipo umas meio-dia Uma hora Vocês vão ver o resultado aqui Do... Da minhas aberturas Do baú A armaduras comum O I.O. deve vir Mês que vem Junto com o I.K. Divino Eu vou juntar Para quando aparecer o I.O. Tá certo? Beleza? Fiz aqui, ó Já ganhei aqui Minha restituição Um oricalco divino, né? Que é 25 comum É um oricalco divino E aqui Você pode fazer diariamente Para você ganhar Um baú comum Mas você tem que Abrir 3 do Radamanx E olha só Essa restituição aqui Como tá da hora Se a gente conseguir aqui Abrir 10 Durante a semana Nós ganharemos Mais um baú flop dele, né? Que é um baú Que a gente vai ganhar Uma peça E mais duas temporárias Vida segue Conseguindo 20 aqui Eu não sei se a gente Consegue free to play Tá certo? Mais 10 frags Lembrando que tem que ter 20 frags, né? A partir de 30 É pay to win Tá? Aí o pay to win Ele vai conseguir A armadura completa E ele consegue Aqui Ele desejar, né? E é isso aí Quem for pay to win Consegue o Radamanx Na primeira semana Quem for free to play A gente fica naquela De inteirar por poeira E esperar Algum dia A GT nos fornecer As peças Que por exemplo É do Chris, né? Tem quantos meses Que o Chris foi lançado Eu estou aguardando ele Enfim Vamos parar de chorar Um pouquinho Do capacete do Chris Porque Cara Tem muito tempo Eles querem que eu gaste Meus poeiras divinos Continuando O próximo evento Nós temos aqui O gacha Do nosso Hypnus Eu não devo gastar No gacha Do Hypnus Bota um buquêzinho Aqui, ó A possibilidade De você pegar O Hypnus completo Está bem próxima A 0,0,011% Então Assim Sei lá Eu devo ter conhecido Uma pessoa Até hoje Que pegou O personagem Completo Em comentários Desde quando Vem esse gacha Aqui Isso aqui é um sinal Que talvez o Hypnus Não virar na próxima semana Como banner Não sei, né? Já que a gente está especulando Que próxima semana Deve vir o Hypnus E o Tainatus Para pool, né? Para diminuir O drop rate De SS Para Artemis Que deve vir daqui Duas semanas Mas como é que funciona? Você pode adquirir Essas moedas aqui Eles nem falam, né? Que tinha uma Missão extra aqui Mas enfim A gente ganha duas Moedas free to play aqui É muito fácil Vim refino aqui E depois tranca E é o fundo, né? Fundo azul Depois fundo roxo Aí depois nós teremos Aqui o fundo amarelo Que é o mais raro E o raríssimo Dos raríssimos Os frags, né? Mas eu não sei Se vai dar para pegar O Hypnus não Nos eventos anteriores Que veio esse evento Eu vou deixar O evento que eu Participar Que veio o XMM Tá? O meu deu uma flopadinha Mas aqui você consegue Alguns frags também, ó Que é 5, 10 15 25 35 Você consegue 55 frags Que é o mais interessante Você conseguir frags Aqui você juntando Esse tanto de moeda Para pegar a frag dele Tá certo? A galera pegava Um SS aqui, né? Que na verdade Veio o XMM O Arayashiki Umas vezes aí 12 mil diamantes Se você tiver Muito diamante Vê se dá para gastar 12 mil diamantes também A galera conseguiu pegar Em 12, 13 mil diamantes Aproximadamente 120 frags 15, 16 É muito ruim Para pegar o primeiro S Mas mesmo assim Como eu já disse Não é interessante Que você dá tiro Nesse banner Que o S que você não tem Pode vir em algum outro banner Finalmente Está vindo as trocas Aqui, ó Essa aqui vai ser importante Para missões diárias, né? Abrir 3 Eu vou abrir as 3 aqui Com vocês Poeira Eu vou fechar O meu Poseidon, né? Amanhã O inteiro eu acho Que 1500 poeirinha Vamos ver se no livro Do Onipotência do Lune Vai vir aí o CR do Poseidon Se vir Eu vou gravar Eu abrindo, né? Ver se o Poseidon Vai vir ou não E aí eu gravo amanhã Para vocês Lá no NECR Aqui são itens Que eu não acho Que vale a pena A menos que você tenha Gemas infinitas Está certo? Esse aqui vale, ó Esse aqui já vou até trocar Porque a gente tem que ter 20 dessa pedrinha aqui Para pegarmos No livro do Onipotência Certinho Aqui, ó 6 gemas A gente pode trocar 2 vezes diariamente Então a gente vai gastar 12 gemas diárias Para ter 20 Então a gente conseguiria 100 pedrinhas Dessa daqui Free to play Se voltarmos Para o gasto do Hypnose Nós pegaríamos então 10 frags Com mais 14 Aqui free to play A gente teria 114 É Sei não, hein? Não vai dar para Ele vai ficar bem longe De pegar ele free to play Então é só mesmo Para quem está pedindo Frag do Hypnose Já está aí Com bastante Frag do Hypnose Está querendo Frag do Hypnose Que vale a pena Você gastar aqui Eu vou skipar, né? Eu vou gastar Pegar uma moeda por dia E para o próximo Gacha, né? Que normalmente está vindo A cada uns 2, 3 meses Esse daqui Eu posso juntar para um Eu posso juntar para um Outro personagem Se eu tivesse Bastante frags do Hypnose Poderia até rolar Mas não, né? Porque é uma cópia, né? Eu estou pedindo do Tanatos Se vier do Tanatos Aí eu poderia trocar Já tem alguns frags do Tanatos Lembrando que são tentativas Diárias Sempre olhe Se é tentativas diárias Ou não Isso aqui também é diário Então eu vou gastar aqui 50 gemas avançadas Para pegar Essas paradinhas aqui Que está muito da hora Total gasto, né? Coisas de Hypnose De cupom Missões extras diárias Nada de mais E gasto de vigor E acessos mensais Temos uma enquete aqui também Que eu não vou responder Ela no momento Aqui do vídeo Pesquisa de satisfação Com atendimento ao cliente Ah, eu gostaria que demitisse O Josh, né? Se o Josh for demitido Eu ficaria muito mais feliz Se vocês quiserem ver Eu respondendo também Esse questionário Eu vou deixar também No vídeo lá Na ICL Referente ao eu abrir, né? As armaduras Do CR Eu só vou abrir Essas três aqui, ó Para a gente fechar Aqui o evento, né? Das três aberturas diárias Também não veio nada Infelizmente Vamos abrir aqui A segunda Veio nada É flop, né galera? É flop Ó, peitoral de ICL É, flopou Mas peguei aqui Mais um baú comum E mais dois oricalcos, né? Então já está contando aqui Três Free to play E a gente consegue Até dez, tá? Até dez Que a gente vai conseguir Free to play Que a gente consegue Três gratuitas E dez via trocas No total a gente Totaliza treze, né? Lá no ICL Vai sair Eu abrindo o baú Para quem quiser ver Minha sorte E também ver Como está a situação De todos Despertados de armadura Meu Vou abrir aqui Quarenta caixas E responder E responder a enquete Link na descrição Para a gente tocar Uma ideia lá na live Para mais vídeos Não esqueça de conferir Os que tem nos cards Esses aí na tela E claro Até o próximo vídeo Valeu e fui! Não esqueça de ver Claro que a gente vai conseguir E aí Vamos ver Saúde